Um dos meus temas filosóficos de maior pedileção é o tema de Deus. Vou deixar aqui e compartilhar algumas referências bibliográficas iniciais para quem tem interesse no assunto. Começamos com Natureza e História Deus, do filósofo Xavier Zubiri. Vamos a Garrigou Lagrange, Deus, sua existência e sua natureza. Também Etienne Jusson, Deus e a Filosofia. Um livro organizado por Giorgio Penzo, Deus na Filosofia do Século XX. Temos também Os Filósofos e a Questão de Deus, de Yves Zarka e Luc Langlois, organizadores. Temos Batista Mondin, Quem é Deus? E por fim, temos Deus no Pensamento Filosófico, de Emery Coet. Espero que estas sejam recomendações bastante úteis para todos.